Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Dariagro. Eu sou o Renner e nesse vídeo a gente vai estar abordando mais um super tema, que é o preparo do solo para altas produtividades na lavoura. Então eu vou estar abordando um pouquinho quais são os métodos que envolvem o preparo do solo para se obter uma boa produção, um crescimento, um desenvolvimento satisfatório da lavoura e consequentemente como isso impacta em uma boa lucratividade. Beleza? Antes de estar começando, peço para que você já deixe aquele like. Caso ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal, clique no sininho para ser notificado toda vez que a gente lançar vídeo, as lives e além disso, deixe um comentário aqui embaixo. Beleza? Então, bora lá! O preparo do solo é a base para o sucesso de qualquer cultivo agrícola e impacta diretamente a questão da produtividade e também a qualidade das lavouras. E um solo bem manejado oferece as condições ideais para um bom desenvolvimento das plantas. Com isso, para estar alcançando ali altas produtividades, é necessário um conjunto de práticas que vão desde a realização de uma análise de solo até o controle da compactação, o controle da erosão do solo. E nesse contexto, estar entendendo e estar aplicando as técnicas que envolvem um bom manejo do solo é essencial para o produtor rural. Antes de estar dando continuidade, eu vou estar deixando uma dica muito bacana para vocês que é sobre o nosso novo lançamento, o CAIS. O CAIS é o curso de análise e interpretação de solos. Então, você que quer saber tudo o que envolve o processo de análise e também de interpretação de solo, como isso impacta de forma direta o processo de correção do solo, principalmente a calagem, o processo de adubação, de fertilização e o impacto disso em uma boa produção agrícola? Então, não perca tempo. Clique agora no primeiro link aqui na descrição. Clicando nesse link, você vai ser direcionado lá para o nosso site, onde você vai ter todas as informações e vai poder estar se matriculando agora mesmo. Então, não perca tempo. Clique agora no primeiro link aqui embaixo. Dando continuidade, vou estar começando falando sobre os principais passos que envolvem um bom preparo de solo. Vamos lá. Começando, obviamente, pela análise de solo. Antes de qualquer ação, é importante estar realizando a análise de solo para estar conhecendo a composição desse solo, o pH desse solo, níveis de nutrientes, necessidade de correção. Isso acaba orientando as práticas de calagem, adubação e também o manejo. Após isso, o processo de calagem, de correção do solo. Estar corrigindo a acidez do solo é crucial, é fundamental. Por quê? Porque o pH ideal, ele facilita a absorção de nutrientes por meio das plantas e a calagem, ela deve ser feita meses antes do plantio. Aproximadamente três meses antes da realização de um plantio para garantir que o solo, ele atinja o pH ideal. Agora, a adubação. Com base na análise de solo realizada ali no primeiro passo, é importante estar aplicando ali os nutrientes de uma maneira equilibrada, por exemplo, o nitrogênio, o fósforo, o potássio, que são o famoso NPK, eles são essenciais, mas alguns micronutrientes, como por exemplo, o zinco e o boro, também devem ser considerados. Outro ponto que envolve o preparo do solo é o processo de descompactação e também de aeração. Então, soluções ali de compactação do solo acabam prejudicando o desenvolvimento das raízes, o processo de infiltração da água e técnicas como escarificação, subsolagem, são recomendadas para estar descompactando camadas mais profundas e estar melhorando a aeração desse solo. Além disso, tem também o preparo mecânico. O preparo mecânico se baseia ali no uso de arados, de grades, sendo mais comuns, mas o manejo deve ser feito com muito cuidado para não destruir a estrutura do solo. E a profundidade de aeração, principalmente, deve ser ajustada de acordo com o tipo de solo e também com a cultura que vai ser implementada naquele local. Além disso, temos também a rotação de cultura e a cobertura verde. Então, a rotação de cultura acaba melhorando a fertilidade do solo, reduz a incidência de pragas, promove um solo mais equilibrado e o uso de plantas de cobertura, como por exemplo as leguminosas, também é muito importante para a fixação de nitrogênio e também a proteção contra erosão. Tem também o processo de irrigação e também de drenagem. Então, um bom sistema de irrigação acaba evitando o estresse hídrico nas plantas e, além disso, acaba garantindo uma distribuição mais uniforme da água. E, além disso, a drenagem adequada também previne encharcamento e também o acúmulo da salinidade. Outro ponto, que é o monitoramento contínuo. O monitoramento da qualidade do solo. O solo e os níveis de nutrientes devem ser uma prática constante, com nova análise de solo a cada ciclo de cultivo. Isso acaba permitindo ajustes mais precisos na adubação e também no manejo. Agora, partindo para o nosso segundo tópico, onde eu vou estar falando os benefícios de um bom preparo do solo. Bora lá! Desses benefícios, a gente começa aqui falando sobre uma melhor absorção de nutrientes. Então, um bom preparo do solo, ele garante com que as plantas tenham acesso aos nutrientes essenciais. Por quê? Porque isso melhora a distribuição e a disponibilidade de nutrientes no perfil do solo. A melhoria da estrutura do solo, então práticas como escarificação, práticas como a subsolagem, promovem a descompactação e também a aeração do solo. Isso facilita a infiltração de água e o desenvolvimento das raízes em profundidade. O outro benefício é a redução da erosão. O preparo do solo, aliado a algumas técnicas de manejo de conservação, como por exemplo, o plantio em curvas de nível, o terraceamento, acaba minimizando ali as percas de solo. Por erosão, preservando a camada mais fértil. E agora, terceiro ponto, onde eu vou estar falando os desafios presentes em um preparo do solo. Começando pelo alto custo inicial, muitas vezes o preparo adequado do solo, especialmente em áreas maiores, pode ser um pouco caro devido à necessidade de máquinas agrícolas, insumos, como por exemplo, o calcário, os fertilizantes, e também uma mão de obra mais especializada. Mas isso vai depender muito. Outro ponto que é a degradação por manejo inadequado. Se não for feito corretamente, o uso excessivo de arados, de grades, pode estar compactando e até mesmo degradando o solo, tornando ele menos produtível e também suscetível à erosão. Dependência climática. Os preparos do solo, ele depende das condições climáticas, especialmente nos que diz respeito à umidade. E preparar o solo quando ele está muito seco, ou então muito encharcado, ele pode estar comprometendo a sua estrutura. Baseado nisso, o preparo do solo, ele é essencial para o sucesso agrícola, melhorando a fertilidade, absorção de nutrientes, a produtividade das lavouras, e quando feito de forma correta, oferece diversos benefícios para o produtor. Com isso, agricultores que investem no preparo adequado do solo estão mais bem posicionados para estar garantindo uma boa produtividade, de forma sustentável, garantindo a saúde do solo a longo prazo, e contribuindo para o sucesso das operações agrícolas. Então é isso, galera. Muito obrigado por vocês estarem aqui acompanhando mais um vídeo. Peço para que você deixe seu like, caso ainda não tenha deixado, se inscreva aqui no canal, e confie na descrição aqui embaixo. Aqui na descrição a gente deixa diversas dicas, cursos, materiais, nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Telegram, estão todas aqui embaixo. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado. Até mais e tchau, tchau.